Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de recurso aí pra PTV, pra PTN e Coruja no dia de hoje, né? Dia 13, dia do galo, dia da borboleta, dia do cabelo e o galão cantando. Agora que eu postei lá o resultado aqui de Rio de Fora, eu tinha... tava crente que eu tinha colocado já o resultado de Rio de Fora aí da comunidade. E não tinha e não coloquei. Brincadeira, viu? Aí aqui em Rio de Fora deu a Sonya no coco. Sonya Cabretinha no coco. Quase que dá com a 522. Então, ó, 542. E eu coloquei. 542 do cavalo, deu 541, né? E é justamente a viradinha aí do 451, né? Tô achando que nós vamos dar um talo nisso aí, viu? Aqui, ó, 644. 466 do macaco, 820 do cachorrão. 640 do coelho. 720 do cachorro. Meu amigo Tarcísio tá com palpite na cobra aí, ó. 836 da cobra. Aqui, ó, 617 do cachorrão. Burrinho tá uma festa, né? Tá uma lá. 1,82 aí do touro. 218 do cachorro. 457 do jacaré. 665 do macaco. 655 do gato. 644 do cavalo. 677, julguei. Ela deu 277. Aqui, ó, 058 do jacaré. 108 da águia. 374 do pavão. 722. Essa aqui é a viradinha da 722, né? Tá um porcão agora com a 272. Ou a 772, né? 935 aqui da cobrinha. Aqui, ó, dá 022 aí da cabra. Aqui, ó, dá que nós passamos aí, ó. 451 do galo. Aqui, ó, 067 do macaco. 080 do peru. 0808 da águia. E aí, na esquerda da tela, aí, você fica aí com dois promotores aí, da banca forte. Um abraço pra minha amiga Verê. Bom, então, de acordo aí com os resultados, opa, tá errado aqui. De acordo aí com os resultados, eu vou de cavalo com 43, águia com 0,6, galo com 50, borboleta com 15 e jacaré com 58. Então, ó, cavalo, águia, galo, borboleta e jacaré. E essas daí só as centenas. Hoje é o dia do galo, mas a águia também é bem fortinha, né? Outra boa aqui da águia é essa aqui, ó, 808. Eu vou julgar 805, 806, 807, 808. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0,5, 4, 3 do cavalo, 8, 8, 0,6, aí da águia, 5, 7, 5, 0, aí do galo, 0,5, 1, 5 da borboleta e 0, 8, 5, 8 do jacaré. Beleza? Mas que é isso? Então tá aí os palpites, então, aí. Para as próximas loterias. Tomara que seja tarde, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!